Muito bom dia, rapaziada! Aqui em Londrina, está um dia chuvoso e agora são exatamente meio-dia e 36, velho. Mano, hoje é o dia que eu vou fazer a maior trollagem com coronado, mano. Eu vou demitir ele. É, rapaziada, eu vou demitir ele. Primeiro eu vou explicar o porquê. Hoje é segunda-feira, como vocês viram aí, é meio-dia e 36 e, velho, ele não acordou ainda. Até porque ontem à noite a gente fez um churrasco. Aqui em casa, mano, a gente fez um churrasco aqui em casa, a gente extravasou, passou um pouco do horário de dormir. Mas, mano, responsabilidade de trabalhar é responsabilidade de trabalhar. Então é isso que eu vou falar pra ele, tá ligado? Normalmente, sempre quando ele vai pra algum rolê, alguma coisa do tipo, ele chega atrasado, mano. Ele, tipo assim, dorme, aí ele fala que não tá bem, aí, tipo assim, eu fico zoando ele que ele sempre chega atrasado. E hoje, ele dormiu lá no meu quarto, mano. E ele tá dormindo ainda, tá ligado? Ele, tipo, ele inverno. Aí eu vou usar essa desculpa pra demitir o coronado, mas lembrando, rapaziada, é trollagem. A gente tava junto no rolê e eu catei e acordei antes e falei, Caramba, mano, o coronado tá dormindo ainda, vou trollar ele, vou trollar ele. Ó, vocês podem ver que é meio-dia. Vamos ver, 34, o almoço tá servido, ninguém pegou na comida, tá todo mundo, acho que, descansando ou, tipo assim, não acordou ainda ou daqui a pouco vai descer pra gravar e tudo mais. Mas não tinha chuvosinho, mano, eu até entendo, tá ligado? Eu não queria levantar da cama, mas essa ideia veio na minha cabeça e eu vou gravar agora porque, mano, é um momento oportuno, tá ligado? Eu já deixei uma câmera lá no quarto gravando o coronado, porque na hora que eu chegar no quarto eu não vou entrar com essa câmera aqui, até porque, mano, ele vai ver que é um vídeo. Então eu já deixei a câmera, então eu já deixei a GoPro já no esquema ali, já deixei no lugarzinho certinho e na hora que eu abrir eu vou acender a luz e vou começar a falar um montão pra ele. Vai, rapaziada. Mano, não sei nem o que ele vai fazer, mano. Tipo, vou demitir real, tá ligado? Vou ser franco, vou ser duro, vou ser aquele patrão chato. Então, mano, não sei. Não sei a reação dele, tá ligado? Será que vai ficar triste, mano? Não sei, real. Então, mano, a partir daqui é GoPro. Bora. Ô, coronado. Neve. Neve. Acorda, meu filho. Acorda. Vê o coração. Vem, meu celular. Meio dia e meio já. O almoço até na mesa. Eu só senti voando. Hã? Ia voando. Diana, já perdi a manhã inteira, mano. Já, mano. A gente falou que ia acordar cedo, velho. Eu não despertou o celular, né, mano? Eu louco, despertou um monte. Tchê, não ouvi nada, mano. Neve, o que você mancarou mesmo? Hum. Acorda aí, mano. Vamos falar com você. É sério. Ah, mas vamos ver o celular. Oh, de verdade mesmo. Eu sou o cara mais legal do mundo, velho. De verdade mesmo. E... Você acha certo, mano? Cê devia ter esse celular, cê não caiu mesmo? Que eu já tinha que gravar? Hum, não. Mas... Cê faz toda hora, viado. Ah, mas eu... Acordo. A hora que... Não sei qual é. Tô louco, tô acordado faz tempo. Cê acordou cedo, não? Tô louco. Ah, mano. Ah, mas toda vez cê faz. Tá ligado? Ó, nego. De verdade mesmo. Tipo... Não é mal, mano. Porque... A gente é parceiro, a gente é amigo, a gente curte junto. Mas, mano, na hora que chega na responsa do trampo, cê deixa ele desejar, mano. De verdade mesmo. Certo. Tipo, parece que eu tô pagando cê pra... Pra zoar, em vez de não gravar. Tá ligado? Então... Tipo assim... Eu não tô contente, mano. De verdade mesmo. Cê... Cê... De verdade, coloca no meu lugar. Entendei que agora eu até acordei. Cê coloca no meu lugar. Cê não caiu, né? Hum. Cê gostaria, mano? Do quê? Ah, se cê vai dar um cara de ficar dormindo até tarde, não trampar, se não tivesse atitude de, sei lá, acordar cedo e... Mas eu trampo, mano. Ah, o louco. Não, cê trampo, mas tipo, toda vez, mano, já na primeira, já na segunda, na terceira, cê tá ligado. Tipo assim, já teve inúmeras vezes, então... Mano, eu só tô tendo essa conversa, mano, pra ver se melhora, porque se eu melhorar, mano, eu vou te demitir, der mesmo. Ah, porra, velho. E eu, tipo, eu tô pensando seriamente, já, demiti já, mano. Porque sempre assim, mano, der mesmo. Tô louco, cê não falou antes, né? Eu melhorava o que precisava. Mano, mas já vi que não tá melhorando. Mas cê nunca falou nada, mano. Ô, louco, todas vezes, até falei até em vídeo, já, zoando, mas falava. Já, zoando. Ô, louco, eu falo pra lá, vou demitir você. E, mano, de verdade mesmo, eu acho que a oportunidade que cê tem de tá aqui, de tá gravando, de, tipo assim, ter uma amizade verdadeira, tá ligado? Eu acho que nem em todo lugar que cê encontra. E eu acho que cê, tipo assim, não aproveita isso, cê não dá valor nisso, tá ligado? Cê acha que é tudo brincadeira, tudo é catupira, tudo é memo, tudo é zoação, tá ligado? Na hora de trampar de verdade, cê deixa, mano, cê, cê fala, ligado? De verdade mesmo, mano. Ah, mas cê, tipo assim, Acho que cê tinha que chegar e... Não, cê nunca falou isso pra mim, tá ligado? Cê tinha que chegar e falar, mano, não do nada, assim, ah, vou demitir você. Eu falo, ó, obrigado, eu tô irritado, mano, cê não, caramba, se eu começar a falar aqui, eu vou esclachar. Não, mas eu quero que cê fala, mano, que eu quero melhorar, não quero... Ah, velho, a gente é amigo, eu acho, a gente é amigo, tá ligado? Eu não quero chegar na amizade e falar, ó, coronado, cê tá errando isso, isso, isso e aquilo, e cê não mudar, tá ligado? Eu já falei, mano, cê não tá acordando, cê tá chegando atrasado, cê deixa a bagunça de narguilha. Então, tipo assim, eu acho que... Mano, é da pessoa, tá ligado? Se cê não for montar, mano, eu coloco outra pessoa que faça. Tá louco, velho. Ah, não. Não é mesmo, mano. Acho que não é assim também, né, mano? Hum, tipo... Cê tinha que falar, mano, que eu melhorava, não sabia, cê nunca falou nada, mano. Mano, como que eu falo, sério? Tipo assim, ó, pode relaxar, pode falar, mano. Lógico que não, ó, a gente é amigo. Não, eu sou só amigo, eu sou... Não, viado, cê é meu melhor amigo, né, é de honra, mano. Então, ó, eu sou só amigo, eu não tenho coragem de chegar em você e falar um montão, tá ligado? Então, eu prefiro te demitir, que eu não vou ser lá, eu tenho você como amigo, mano. Tá louco, cara? Ó, eu te demito... É por que cê me fala melhor do que cê me demitiu? Não, eu te demito, a gente é amigo e eu contrato um cara que acorda sempre e trampa, viado. Não, viado, tá louco? É, vai fazer pala que eu me demitir? Lógico que não, mano. Como não, mano? É, vou fazer o quê? Não, eu sei, eu tenho meus outros caras. Ó, cê pode envelopar, cê tem seu canal. É, eu sei, eu tenho meus outros caras. Todos os seus bagulhos, mano. Mano, mas de verdade... Ô, louco, viado, eu não sei, eu gosto de ajudar o cê, tá ligado? Mano, tipo assim, desde quando eu comecei a ajudar o cê, mano, nem foi pro dinheiro. Cê tá ligado com a ajuda do cê, porque se eu fosse fazer os bagulhos, eu fazia meus bagulhos, mano. Eu ajudo cê mais porque eu gosto de ajudar o cê. De verdade, mano, eu acho que é certo se cê tinha que enxergar nemi e falar que tá montando. Eu não sabia que cê tava pra bom pra fazer essas coisas, mano. Mano, não sei mancar, tô nem... Não tô vendo vantagem, mano. De verdade mesmo. Tô louco, não tô vendo vantagem. Fala um bagulho que vai mudar isso. Tipo, cê falou que me ajuda não é pelo dinheiro. Tipo, cê me ajuda mais porque cê gosta e cê poderia ganhar mais dinheiro envelopando. Tô não vai envelopar, velho. Não, velho, mas... Tipo assim, eu sinto que cê precisa de alguém pra ajudar o cê. E eu ajudo que cê vai pagar. Aqui, tipo assim, é amizade, lealdade e tudo, mano. Tô ligado? Então eu prefiro ter a nossa amizade e você ganha seu dinheiro lá fora, tá ligado? Agora ficar dormindo até meio dia. Imagina se cê tivesse envelopando, mano. Cê tinha que acordar cedo, trampar com o cara chatão, patrão chatão e... E só esculacho, esculacho, esculacho. Ô, Léo. Oi. O que que é? Ah, mano, olha a hora que o Coronel tá dormindo, viado. Caralho, vai sair de 20 horas. Você tá... Eu tô me despertando nada. Já tá lá embaixo, a mulher já tentou almoço, já é quase uma hora da tarde. O Gabriel já fez um monte de coisa lá, velho. Ele tá precisando de ajuda. Eu pensei que cê tava na sua casa, por isso que eu falei não. Comer pra não, 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 não. Fica até mó tarde, sei lá. Mas o que eu falei pra ele? Ontem tive a gente pra churrasco. Sim. Só que tive a segunda-feira, mano, depois. Aí tem que ter responsabilidade, tá ligado? Se for curtir domingo, mas não deve ter se tentar de manhã agarrar o pessoal. Se você não vai agarrar o outro dia, viado, deixa o rolê no meio do bagulho. Mas por isso que eu já passei aqui. Porque eu já acordar cedo, só vou mostrar o que você se portou, mano. Tô louco, já não é de bagulho, viado. Tô louco, viado. Mano, na moral mesmo, eu vou... Mano, pensa aí, viado. E aí se cê vai querer realmente o bagulho, se cê não quer trampar, cê fala. Se cê quiser ficar dormindo o dia inteiro, cê dorme. Porque, mano, tá decepcionando, de verdade, né, mano? Nosso amigo, tá ligado? Ele gosta demais de ser o Léo. É, então, foi isso que eu falei. Mano, se você quiser parar de trampar e quiser envelopar, quiser fazer os seus bagulho, você vai fazer os seus bagulho, tá ligado? Agora, se... Eu não vejo que é a nossa amizade, mano. Cê vai continuar vindo aqui, a gente vai continuar sendo amiga, a gente vai tomar aula junto, a gente vai dar rolê junto. Tá ligado? É, tipo, assim, é uma oportunidade de sua vida, né? Cola com nós, tipo, acorda cedo, tá ligado? Tipo, vai estar todo mundo junto, tá ligado? Cê é o maior querido por nós, mano. O pai gosta de ser, o pessoal gosta de ser demais. Então, cê tá... Sei lá, mas... Tipo, assim, eu acho que você tinha que chegar e me falar, mano. Não, 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 não. Tô falando, não. Tô falando agora? Assim, cê tá me demitindo, assim, do lado, não. Tô louco, velho, é só cê falar que eu melhoro, que eu não sei o... Mano, não é só... Só que eu tô louco, não sei o que cê quer, velho. Parece que cê quer dormir, rolê, uma argile, bebê, uma mulher. Não, eu quero... Eu quero que eu tô com chão, mano. Nossa, eu acho que não... Eu quero que você, velho, tô falando sério. Aí poucas ideias, como... Não, velho, é... O louco, é... Cê fala, mano, que eu... O que tiver errado é o melhor, velho. O louco, eu quero ajudar você, mano. Não sei lá, velho. Mano, dê um bocado, ó... Pensa aí... Eu tenho um... Eu tenho um... Pra indicar. Mano, dê um bocado... Se cê quiser... Trampar, cê trampa. Se não quiser, cê não trampa, e... Não, cê tem que curar a tua vida, velho. Tá louco, velho. Não é nem pelo bagulho de me ajudar. Se cê for me envelopar, cê vai ter que... Acordar cedo. Se cê for ser, tipo, um engenheiro, cê tem que acordar cedo. Se cê for estudar, vai ter que acordar cedo. Tudo tem que acordar cedo, entendeu? É, né. Tipo, não é... Na vida não, é uma brincadeira, mano. Mas eu acordo, eu ajudo cedo, mano. Era só cê falar. Tô falando, velho. Entendeu? Acordo cedo. Tipo, tem muita vez que eu acordo cedo e cê tá dormindo ainda. Eu fico sem fazer nada. Ué, mas... Eu tô cansado? Ué, mas... É, mano, aí... Aí, trampa até de madrugada, velho. Aí, tem que descansar mesmo, né? Cê tem que tá cedo hoje ajudando, vê o que tem que fazer pra agilizar. Não é que é. A maioria do jeito, ele tá dormindo também. Cê tá dormindo. Não, velho. Eu sou impossível, velho. Foda aqui tudo. Depois de toda a conversa, ele acha que ele tá certo ainda. Não, não. Não, ó. Olha o que eu tô certo. Não, tá bom. Deixa eu... Deixa eu... Não, deixa eu... É, mano, eu tô louco, Léo. Ah, ô... Ô, Léo. Ô, Léo. Fala aí. Calma. Deixa eu falar, vem aqui, não, de verdade, de verdade. Fala, fala. Vem aqui, mano. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Por favor, velho. Levanta da cama pra falar comigo. Tô louca, velho. Por favor, vem aqui. Fala, vem aqui, não, de verdade, de verdade. Fala, fala. Vem cá, mano. Eu também quero conversar, mano. Viado, levanta da cama, viado. Levanta da cama pra falar comigo, Coronado. Viado, levanta da cama pra falar comigo, Coronado. Fala aí, mano, de verdade. Levanta da cama pra falar comigo, seu vagabundo. Ficou em choque, moleque. Ficou em choque, moleque. Ficou em choque, moleque. Ficou em choque, mano. Apenas a mão tá me ligado. Apenas a mão tem fita. Mano do céu. Mano, tinha uma GoPro ali. Olha ali. Ai, tava gravando, vou falar no amor. Ficou em choque, moleque. Eu acordo, a hora que você acorda, né? Seu zero é um. Ele não fala. Eu vou acordar, vamos acordar. Vamos dar um jogo nesse time aqui, viado. Vamos dormir, então. Mano, essa... Essa trollagem, você é um cara mesmo, foi pesado, mano. E ela tava cachorrando aqui. Já, eu tava com o coração partido. E o Coronado só vive de rolê e dorme tarde. Não, vive de rolê, pegando um lanche de madrugada, essas coisas aí. De verdade, eu não tava entendendo, mano. Mano, você acabou de acordar, né? Eu, tipo assim... O que eu vou falar, porque... O que eu fiz, mano? Eu nunca falo nada, tá ligado? Mano, eu sou um patrão muito bom, rapaziada. Mano, tem vezes que... Mano, eu acho de verdade mesmo. Que o selo... O selo humano... Que verdade. Eu durmo, tem dia que eu não tô bem, eu acordo tarde. Às vezes o Coronado acorda tarde e não tem problema. Mano, o Coronado me ajuda pra caralho, viado. E, tipo assim... É isso que importa, tá ligado? O salário do Coronado eu pago... Você não paga pouquinho pra eu acordar tarde. Mano, tipo assim... A gente tá mais aqui pela amizade mesmo. Eu dou um valor pro Coronado me ajudar de cameraman mesmo. Mas, de verdade mesmo. Ele me ajuda porque a gente tem uma amizade forte. Porque se for assim pelo dinheiro... Ele poderia fazer os envelopes dele, que ganharia muito mais dinheiro. Mas, tipo assim, mano... Igual eu falei, é que lealdade, amizade, a gente se ajuda e brinca. Então, mano... Cê acha que o funcionário dormiu na minha cama, sai fora daí, ô seu chifrudo. Quando ele não dormiu comigo, né? Ele lembra do Léo. Não é mesmo? Ele viu o Léo... O Léo dormiu todo esse pau amado. Ele falou bem assim... Aí eu olhando o Gui. Ele veio, velho. Ele veio. Tinha de ficar passeando. É mesmo, velho. Você tá parecendo esse intervalo, velho. É que eu tô lá passeando, velho. Tinha uma passeando nessa cabeça aí, gente. Vai, mano. Eu vou desejando esse vídeo por aqui, rapaziada. Cê gostou, mano? Vocês pediram muito essa trollagem. Demitindo o Coronado. E, mano, eu não vi uma oportunidade. São boas quanto essa, velho. De o Coronado tá dormindo até quase uma hora da... Da tarde, velho. Velho, eu tive que aprender até 5 horas da manhã. E eu capotei. Esqueci de porto despertador. Eu não apertei mesmo. A hora que você chegou me demitindo, eu quero. É um sonho? É um sonho. Me belisca. Me belisca. Mano, então eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, mano. Deixa muito o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Demorou? Valeu. Falou. Olha o demitidão. Eu vou te demitir agora só por causa disso. Eu vou te demitir agora. Eu vou te demitir agora. Eu vou te demitir agora.